É uma piada comum, eu acho, a ideia de que as pessoas tipicamente não reconhecem o próprio sotaque. Você só identifica o sotaque dos outros. A sua voz, a sua cadência, a forma como você fala é o padrão e todo mundo ao seu redor é que tem sotaque. E é uma discussão que volta e meia aparece na internet. Essas questões de regionalismo, se for algum motivo, a internet potencializou isso a um nível que não existia pré-internet. Eu sou velho bastante pra lembrar de quando essas discussões eram coisas que você discutia só na escola, na faculdade, com os amigos e a família, na igreja. Mas agora vira um debate nacional e sotaque é um deles. E esse debate foi reacendido durante a semana por causa de um anúncio da Globo. Eu vou ler aqui a matéria pra vocês, o link tá na descrição caso você queira acompanhar, mas é uma matéria curtinha. Do Metrópolis. Globo procura voz sem sotaque pra ser novo locutor da emissora. Anúncio não divulga salário e pode ser encontrado na web. O interessado precisa ter DRT de ator ou locutor. A Globo está procurando um novo locutor pra gravar as propagandas e comerciais da emissora. Segundo o anúncio, o contratado terá que dar conta do desafio de dividir a gravação de 30 chamadas novas em média por dia. Mas o ponto que chama a atenção de quem lê o anúncio na web é o fato de que o concorrente não pode ter sotaques regionais. O interessado precisa ter DRT de ator ou de locutor, habilidade com interpretação de textos promocionais e institucionais, pronúncia de expressões e nomes em inglês, ter uma narração ritmada, dicção boa, sem sotaques regionais marcados, voz limpa e com potência. O valor do salário não foi divulgado, mas a opção a combinar é vista no anúncio da vaga. A profissão de ator e locutor no Brasil é regulamentada, pra quem não sabe, é daí que vem a sigla DRT, que significa Delegacia Regional do Trabalho, que é basicamente o registro oficial pra que a profissão seja exercida com todas as garantias legais trabalhistas. Então, como a matéria fala, isso não foi o que chamou a atenção. Tudo mais que foi falado lá, né? Deixa eu reler aqui, ó. São coisas que realmente se espera de um locutor, né? Pronúncia de expressões e nomes em inglês, narração ritmada, dicção boa, voz limpa e com potência, tudo isso faz sentido pro exercício da profissão. Mas sem sotaques regionais marcados, chamou muita atenção de todo mundo que leu essa matéria, eu acho, né? E teve as pessoas contra e as pessoas a favor. Então, a versão a favor, a versão passar pano, eu entendo até, né? Como alguém que é afetado por isso. Eu tenho o sotaque nordestino, não é mais tão pronunciado hoje quanto era anos atrás, eu vou explicar um pouco sobre isso, acho que conecta muito bem com isso aqui. Eu acabo estando numa posição que eu posso dar uma opinião bastante completa do que eu vejo isso aqui. Então, vendo pelo lado deles, passando pano, como é que eu interpreto isso aqui? Eu sei muito bem que sotaque regional marcado provoca uma certa sensação de estranheza, é algo diferente do seu. E nós, seres humanos, somos bastante tribais e um pouco retrógrados, no sentido ao que é novo. A gente rejeita, a priori, tudo que é diferente daquilo que a gente já está acostumado. É uma coisa muito comum. O conservadorismo é basicamente isso, de certa forma. É rejeitar o que é novo, o que você cresceu consumindo e praticando, isso é certo a priori. E tudo que é novo, tudo que tentam ensinar, tudo que tentam mudar, está errado. É daí que vem a expressão reacionária, a pessoa que reage contra esse novo aprendizado, essa nova forma de ver o mundo. Quando eu comecei minha carreira no YouTube, o meu sotaque era muito mais pronunciado e eu recebi muito xingamento, muita ofensa por causa disso. Termos pejorativos, contra o nordestino, eram comuns nos meus comentários. Eu apagava alguns, mas muitos acabavam passando porque ninguém tem saco de ficar monitorando todos os comentários. Eu era conhecido por um blog de comédia, que já não existe mais, o Hoje é um Bom Dia. A propósito, eu tenho todos os backups, ele pode voltar quando eu quiser porque eu tenho preguiça de colocar ele no ar novamente porque eu não tenho mais a vontade de me expressar por escrita daquela forma. A única escrita que eu pratico hoje em dia é escrever no meu livro, meu segundo livro. E eu simplesmente não tenho mais a mesma motivação de manter um blog. É muito difícil monetizar um blog comparado, por exemplo, com o YouTube. E aí eu me vi jogado de volta a um trauma antigo de infância porque eu sou cearense, mas eu morei no Paraná e no Maranhão e quando rolavam essas mudanças da família, o meu sotaque era imediatamente a coisa que me separava de todo mundo. As pessoas ouviam eu falando alguma coisa e ficavam repetindo algo que eu falei, zoando e tal. A gente está falando dos anos 80 e 90, a gente não tinha o tal do politicamente correto, então as pessoas simplesmente zoavam na sua cara mesmo e foda-se. A minha mãe passou por momentos de barreiras culturais em que, por exemplo, alguém na igreja me chamou de moleque e no Ceará, naquela época, moleque era basicamente moleque de rua, era moleque sem educação, sem pai, sem mãe e existe uma carga pejorativa maior de chamar alguém de moleque, pelo menos existia no Brasil, especialmente para a geração da minha mãe. E a minha mãe reagiu explosivamente contra a pessoa que falou aquilo e a pessoa ficou sem entender porque para ela, moleque é só moleque, é uma criança. E a minha mãe, a cultura dela é de que tem um valor muito negativo naquela palavra. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa vida foi complicada naquele momento porque a gente não falava exatamente a mesma língua que os paranaenses e eu era chamado de cabeça chata, de retirante, de coisas do tipo na escola, foi foda. Então no YouTube, quando eu comecei a fazer o conteúdo do YouTube, eu percebi que eu ainda tenho essa coisa que me diferencia das pessoas, que as pessoas me tratam mal por causa disso, mas estava escondida porque eu escrevo e ninguém ouve minha voz, né? Então eu me escondi novamente, neutralizando o meu sotaque. Muitos criadores de conteúdo não vão por esse lado, preferem realmente reafirmar a sua identidade e dizem eu não vou mudar e vai ser isso aqui mesmo. E eles acabam enfrentando dificuldades maiores de expandir o seu conteúdo por causa disso. Eu não acho que tem uma forma certa ou errada de lidar com isso de um ponto de vista pessoal. Eu achava que aquilo ia prejudicar a minha carreira porque as pessoas rejeitam o que é diferente, rejeitam o que é estranho e aí eu tomo essa decisão de neutralizar o meu sotaque, né? É o mesmo motivo pelo qual o meu sotaque em inglês ele não é tão perceptivo. Pessoas que me conhecem raramente conseguem discernir que eu sou imigrante. No meu canal em inglês, a propósito, eu fiz um vídeo falando sobre a minha identidade brasileira e tal e teve gringo que viu aquilo com maus olhos porque acha que na verdade eu sou nascido aqui e quando eu digo que eu sou brasileiro eu quero apenas dizer que os meus pais são brasileiros e que eu tentar ficar imbuindo a mim mesmo a identidade de alguém que cresceu no Brasil é falta de respeito. Eu falei, não, velho, eu nasci no Brasil. Essa não é a minha voz de verdade. Por quê? Porque eu já tinha esse trauma de que se eu não falasse certinho, igualzinho às pessoas ao meu redor eu vou ser ostracizado. É um complexo infantil que eu tive e isso me afetou muito na minha etapa formativa ali sete, oito anos e eu carrego isso até hoje. Por isso, quando as pessoas elogiam o meu inglês eles não fazem a menor ideia de que isso vem de um trauma muito grande de infância. Eu não sou, eu acho que tem gente que provavelmente pensa que eu sou muito bom em línguas e coisas do tipo mas não sou eu realmente não sou é um mimetismo trazendo aqui no tema da biologia eu tô me disfarçando de canadense pra que eu não seja percebido como um estrangeiro. Então, considerando todo esse histórico pessoal que eu tenho eu entendo que ao mesmo tempo que a emissora quer evitar que os seus anúncios de publicidade sejam rejeitados porque o objetivo é fazer dinheiro a gente vê novamente mais uma vez mais uma vez como o objetivo primordial do capitalismo é mais é beneficiar o lucro e não tanto o bem-estar humano. Isso é uma coisa uma crítica comum, eu acho. Esse é mais um exemplo. Eles estão se fudendo com o fato de que continuar apenas empregando pessoas com o sotaque certo perpetua essa hegemonia desse sotaque que não normaliza a outra a imensa a imensa diversidade cultural que a gente tem no país. A gente mantém só aqueles valores no caso que o sotaque certo o sotaque que tende a forma como o pessoal de São Paulo se expressa eu ouvi muitas pessoas falando que seria algo aproximado de Brasília mas toda a região acha que eles não tem sotaque. No Maranhão quando eu emigrei para o Maranhão no final de 99 eu ouvia muita gente falando no Maranhão o pessoal fala sem sotaque quando eu cheguei lá não, tem uma cadência bem clássica de maranhense. Quando eu ouço meu pai falando por exemplo e a sua esposa que é maranhense é bem perceptível você vê que tem uma similaridade mas você consegue identificar certas frases são comuns ao maranhense que não são a um cearense o dialeto é diferente e alguma eu vou te dar um exemplo aqui os maranhenses pelo menos alguns eu não posso generalizar mas alguns maranhenses eles não falam aham eles falam é em é uma expressão maranhense eu achei muito esquisito muito diferente porque eu nunca tinha ouvido antes e é algo bem característico talvez mais de São Luís eu não tenho tanta experiência no interior do Maranhão como eu tenho com o interior do Ceará porque a minha família é do interior do Ceará eu viajei bastante pro interior do Ceará Crato, Juazeiro do Norte Canindec, Xadá eu conheço todas as regiões a região da Serra de onde vem a minha família mas enfim não existe sotaque neutro existe um sotaque que foi adotado como uma norma porque aquele é o polo é o centro cultural e econômico do país e eles é que produzem mais filmes e mais novelas e mais música e aí a gente aceitou aquilo como o sotaque certo a ponto de que o sotaque errado é literalmente indesejado e esse é o problema eles estão fazendo uma manutenção do que a gente pode chamar de a supremacia do sotaque certo e isso limita as opções e as oportunidades entendeu? uma coisa alimenta a outra por que o sotaque certo é sempre o de São Paulo? porque já se já se perpetuou que esse é o sotaque certo então as oportunidades de emprego vão limar as pessoas que não tem o sotaque certo e aí isso reforça que o sotaque certo é aquele que você ouve na TV você vê no jornal você vê qual é a forma de quebrar esse ciclo? abrindo a oportunidade para pessoas que tem uma fala um pouco diferente para ocupar esses mesmos espaços a despeito do fato de que sim talvez algumas pessoas vão rejeitar a propaganda ou o telejornalista que fala mais parecido com o cearense mas é uma questão de aos poucos permitir que essas pessoas ocupem esses espaços para que então normalize isso para que a gente não passe a traumatizar crianças de sete anos porque elas falam com um sotaque diferente o que foi o meu caso mas o que você acha disso? eu imagino que qualquer pessoa nordestina entende muito cara, esse tipo de coisa dizem que o privilégio é invisível àqueles que os têm então um paulista que vê isso ele vai falar exatamente o que eu falei no começo do vídeo não cara, é normal porque esses sotaques eles são rejeitados pelas pessoas que estão de fora e eu não estou dizendo que isso é certo mas aí a empresa tem que pensar a gente não pode botar uma propaganda que algumas pessoas vão rejeitar você pode você está deliberadamente escolhendo não incomodar as pessoas que são digamos a elite cultural eles querem ouvir só a voz deles a gente não quer incomodar eles a gente não quer incomodar as suas sensibilidades não quer ofender então continua usando só essa galera e aí você vai perpetuando o problema porque eu acho um problema você está dizendo aqui que um cearense não pode participar dessa vaga legalmente você não pode dizer isso mas na prática é isso que está fazendo então você vê aqui que a prática cultural ela deu um olé ela deu um drible na lei que impede que você coloque no jornal a vaga aqui a gente está com a vaga aqui para locutor não queremos cearenses pernambucanos não queremos mineiros a gente quer alguém com um sotaque neutro e tal na prática eles estão dizendo essa vaga aqui você não é paulista? nem se escreve não enfim o que você acha sobre isso como sempre coloca aí nos comentários se você gostaria de ver esses vídeos que são gravados ao vivo lá no twitch.tv barra isonobre84 é só ir lá todo dia uma hora da tarde horário de Brasília estamos agora no chat com quem? o Maxwell Team o Tutu de Feijão o Victor Luck e Reines um cara que tem um nick que é um monte de consoantes então não entendo muito bem qual foi a metodologia para escolher isso aí é isso gente vou ficando por aqui e até a próxima Música 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 Música